Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E se você não conhecia o canal, já se inscreve aqui pra fazer parte dessa turma doida de lindos e peixinhos que assistem a gente Hoje eu vou ali na Duquesa Confeitaria que o Minimin tá trazendo Diz um amigo dele aí que é profissa nos desafios Tem um tempão que eu não vou lá na Duquesa mostrar pra vocês desafios da coxinha E diz o cara, diz o Minimin que o cara vai comer até duas coxinhas O cara é profissional, consegue comer 4kg de comida e vamos ver o que vai dar Hoje tem muita coisa legal pra gente fazer, mais tarde também a gente vai pra um evento lá de cerveja Que o Minimin me chamou, vou com ele, vai ser bem legal Então acompanha o meu dia aí, espero que vocês curtam e vambaram pro vídeo Estamos aqui e este é o cara que eu falei pra vocês que o Minimin ia trazer Se apresenta aí, já divulga teu canal também Então cara, meu nome é Ricardo Corbuti do canal Corbuti Eats E hoje a gente veio aqui fazer o desafio da coxinha de 1kg Fique de olho aí que vai ser bem interessante esse vídeo O cara é sinistro, então vamos ver se hoje ele consegue O Minimin também tá aqui, mais uma vez no canal Já curtiu a camisa No tio segui, tô postando as fichas em mim, né Acho que ele é pesado, agora eu trouxe o que mesmo? Não, mas hoje ele vai conseguir Agora vem uma romba aqui, vamos começar a gravação E o resultado não vai sair aqui não, vocês vão ter que ir lá ver É nóis Aqui hoje os troféuzinhos saem Vamos ver Vamos ver se o cara consegue O cara tem histórico bom Tudo bem? Mais uma vez aqui na Duquesa Pra tentar o desafio Eu não vou tentar hoje não, eu só vim de câmera Só vou filmar aqui o Minimin no canal dele E o amigão ali vai filmar pro canal dele Então vamos ver se esse troféu aqui sai Eu nunca botei esse troféu Eu não consigo, eu sou um fraco Galera, o desafio aqui acabou de acabar Sem dar spoiler nenhum Minimin tá aqui comendo uma sobremesa Pra vocês verem o que que rolou Que dia que vai pro ar isso aí? Cara, imagino que é uma semana Esse vídeo aqui vai demorar uma semana Eu tenho uns três pra pôr da frente Coisa de uma semana Coisa de uma semana Então se já tiver no ar O link vai tá aqui Se não tiver Apareceu o link agora só do canal Pra você se inscrever e aguardar esse vídeo Mano, provou isso aqui já? Olha isso? Não Eu não sou muito de doce não Caputina O que é isso? É tipo café Nossa, gostou do meu E o mestre tá ali Trocando a ideia com a galera Será que ele ganhou? Será que ele não ganhou? Só digo uma coisa O resultado Aquele sensacionalismo O resultado vai te impressionar Vai se impressionar de verdade O maluco é insano Então curte lá o vídeo O vídeo ainda vai seguir por aqui Não vou finalizar A gente ainda tem um evento pra ir hoje Mais tarde Como eu disse pra vocês Eu abri o vídeo E eu vou filmar o dia todo aí com vocês Tamo junto Segue o vídeo Já estamos chegando aqui Continuando o nosso dia Estamos na caminha do evento Qual o nome do evento mesmo? Mundial de la Bière Mundial de la Bière É francês, é chique Eu sempre gosto muito De vir pra esse canto aqui Ali, gente Vocês lembram que eu vim aqui Nessa praça? Ali é o YouTube Space O YouTube lá Onde vocês viram já Vídeos da gente gravando Essa praça aqui é muito bacana Cara Ali tem o Museu do Amanhã E é um clima gostoso Aqui Deixa eu te falar que Quer dizer Hoje não tá um clima gostoso não Tá só do cacete Se liga Tá maluco E eu vou mostrar pra vocês aí Como é que vai ser o nosso dia Estamos só começando Hoje é sexta-feira Está uma beleza isso aqui Acho que quem não gostou Se o ritmo te leva a mover a cabeça Já pensamos como é Minha música não discrimina a nada E assim que vamos a romper toda a minha A influência chegou Ó A influência prevalece A nossa opinião Eu preciso Porque eu tenho cara de novinho Essa pulseira pra indicar Tá mal de 18, né? Então vocês que estão assistindo aí Que se beber não dirige Se beber não grave Mas só que a gente vai gravar Pera aí Você tem que falar o teu É o seguinte Se dirigir não beba Galera Se dirigir não beba Se beber Não grave Chama nós Chama nós Ó o mundial aqui Vamos ver Aí o YouTube Corta o anúncio Início dos trabalhos Precisava de ser isso Isso aí Mas tem duas câmeras Duas câmeras Ele no stories Eu no blog Vamos começar Mas essa cerveja aqui Tem um gosto meio simples Tem uma faridinha de fruta Né, Lohan? Não é só Banda Nut É o nome É muito maneiro, cara Parada familiar Tem muito adulto com criança Tem jovem Tem gente de todo tipo aqui Bem bacana, né? Vamos chegar lá E tomar aqui Galera Tamo agora dando um rolezinho No evento aqui Conhecendo mais a feira Tamo dando uma passadinha Em cada stand Pra conhecer Aqui é tipo uma feira, né? De cerveja Tem vários stands Bem bacana Eu já nem gosto, né? E é bem bonito, cara Aqui, ó Aqui no centro do Rio de Janeiro Na Praça Mamargo Lá do YouTube Space Tem parada de tatuagem ali Muita coisa bacana São 5 horas da tarde ainda A gente não pretende ficar tanto tempo Mas a gente vai dar uma voltinha ainda Pra conhecer os stands E é isso Bandinha rolando ali Maneiro, hein? Aí eu gosto Tem uma bandinha eu gosto Tem muito maneiro Rolando um hackzinho ali Eu coloquei ele na furada Mas ele compriu meio papel Esse cara é foda, mano Maneiro Aqui que foi o Mais pra lá no caso, né? Foi o YouTube FanFest Primeira vez que eu tô vindo Maneiro, cara Muita gente Quer dizer, não tá tão cheio Quanto eu imaginava Mas Acho que ainda tá cedo também Deve rolar até de noite Vai rolar até domingo Esse evento aqui Aí vamos agora Pra outro esquema aqui A gente tava ali Agora vamos pra mais um aqui Outra rede aqui De stands Vários Eu achei que era só ali Mas tem mais pra cá Grande pra caramba Eu não achei que era tão grande assim Olha isso, mano Grande Grande pra caramba Olha aqui Tá mais fresquinho aí Nesse aqui Isso aqui tá mais fresquinho Minimin tá com o óculos do cine Tá ligado? Mano, não é nada Restar Para, cara Foi mal, foi mal Não, não é ela E pior que não é nem o meu público É o lance que o YouTube tá cortando É no seu topo Caramba É só botar o piiii É, tem que botar Tá aparecendo Inadequado Para o enchente Aí você tem que botar Mas o segredo Eu apareço o máximo de garagem que eu consigo Pra botar o meu No meu eu não falo É, você gasta o teu todo Funciona É, funciona Nós estamos na segunda Aqui, ó Barker Muito bom Cerveja escura, tá ligado? Vai ser um café Galera, agora a gente tá aqui no estande da Mojave Cervejarinha O especialista O Mini é especialista O Mini tá acostumado a cobrir esses eventos O Mini tá acostumado a cobrir esses eventos O Mini tá acostumado aqui O seguinte Ah, explica Isso aqui é o lançamento deles Diablo, uma IPA E pra aquela cervejinha um pouco mais amarga Mas em corpogênia ali que você vai ter esse sabor Diablo Vamos provar aqui, ó Prove Prove e passa a bola O bigodinho, bigodinho Chegou aí, aproveita, hein Tá gostosa Raul rei da comida aí, ó Bem, 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 bem doido Quer dar um veredito aí em redes sociais Pô, segue a gente lá Cervejaria Mojave, Diablo Nosso lançamento, a Yuka, uma IPA Instagram, Instagram Instagram Já tá aparecendo aí na tela aí Isso aí, Cervejaria Mojave Arroba Cervejaria Mojave Muito gostosa, obrigado aí O importante é seu É nóis Embora do stand ele não Eu vou pegar mais uma pra vocês Aí, aí, o lançamento nosso aí Vamos provar essa daqui Mano, boa Gostei mais dessa aqui Eu gostei mais dessa Gostei mais dessa As duas são boas Mas essa aqui eu gostei mais Não, não, pra mim a Vist tá mais gostosa que a outra Vê aí Mais doce? A outra tá mais doce Eu gostei mais É mais meu estilo de cerveja Isso daí Boa, mas eu preferi a outra Mas eu preferi a outra Então, cada um prefere uma É assim Muito bonito o stand deles aqui na feira Estande bonitaço Todo de madeirinha Bonitão Bacana, hein? Olha eu mesmo E ela falou que aqui tem uma cerveja De bacon, velho Que a gente vai ver do que se trata agora Experimentando com vocês Né? Vai, experimenta aí Vai Cerveja de bacon Vai, vai Você primeiro Bacana é vida, né? Bacana é vida Vai virar não, né? Ô, bigodinho, bigodinho, bigodinho Vamos ver se é boa Cerveja de bacon Só botar uma pizza aqui Cara, isso aqui no X-Boom Vai ficar muito, velho Nossa Parece aqui no X-Bank Muito bom, muito bom W-Cats W-Cats Comenta aí W-Cats Aí, já gostei, ó Tem até uns bonezinhos ali maneiro Com, com... Ó lá Se liga Se liga no bonezinho de orelhinha de gato, mano Maneiro Final de evento Final de evento não, né? Na verdade O evento ainda tá rolando lá Só que a gente já tá indo embora Foi bacana, a experiência Já quero agradecer aqui ao Menemim Pô, Menemim que arrumou aqui a digital influência aqui do bagulho Ah, faz parte, né? Caralho Mas deu pra dar uma curtida Deu pra dar uma zoada É, presente aí pra ti Obrigado Sorteio no lado do Instagram Vou sortear aqui no Instagram Então, tô indo pra casa agora Sexta-feira ainda não acabou Não sei se eu vou fazer alguma coisa ainda hoje Mas... Enfim, já queria deixar agradecimento aqui Valeu, Mini Mesmo Hashtag LDA É nóis LDA no bagulho E o monstro aqui da comida, ó Aparece lá no canal dele Link acabou de aparecer aqui no e-card Então vai lá ver o destroço Que ele fez Lá na Duquesa Aí eu fiquei com o piano da coxinha, hein? Não, mano Mano, a cara dos funcionários Foi sem desacreditar Não, rolou Rolou aplausos e tudo O mais legal pra mim Foi quando chegou um dos funcionários Logo no começo Ele falou Cara, eu tava vendo desse maluco ontem Eu cheguei com o médico falando Tinha que trazer ele aqui Que ele fome Pode crer Ele foi muito caralho Foda, foda Então... Pô, acabou esse vídeo Já vai lá no deles No Mini Cozinha vai sair na íntegra E no teu vai sair meio estilo vlog, né? Também E se eu ver menos de 200 comentários no meu vídeo Com LDA Eu vou ficar chateado Aí, então o desafio é pra vocês Vai todo mundo lá Eu vou lançar o lado da tristeza Hashtag LDA no vídeo deles E vim pelo Luanovic Que é isso aí O YouTube tá precisando disso Pronto Se bater... Falei 200? Ah 200 comentários com LDA O que eu vou fazer? Vou aparecer na foto no meu Instagram Com a camisa do LDA Aí, aí Fechou Desafio 200 comentários De pessoas diferentes Pode fludar lá Isso é bom, né? Isso é bom pro vídeo Muitos comentários Pode fludar LDA, LDA direto Tamo junto Agora vamos pra casa Partiu pra casa Agora é quarta que a missão Você vai ser saltada É, aqui Aqui é que eu perdi Tô enlouquecido Tô enlouquecido Muita ousadia O que será desses meninos As dona quer curtir com nós E tá na foto Mózona e elas também estregnão Falei que nega ia gostar Falei que nega ia gostar